É Hermeto aqui Vamos lá Pra acabar Mas Vamos lá Sabe, agora é a hora do biz, entendeu? Mas ninguém vai sair daqui mais não Vamos embora Eu quero muito assistir Hermeto Pascoal Nunca vi na minha vida E eu acho ele maravilhoso Nosso bruxo, nosso Nosso músico maior Nosso grande gênio Nosso espacial Então um aplauso aqui Só pra eu sentir pro Hermeto Pascoal Que daqui a pouco tá aqui Valeu, piquenique Trouxe o homem É chuparei, deschuparei, 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 deschuparei Pensa que é de menta Chupa que é de uva Agora aguenta Agora aguenta, agora aguenta Agora aguenta Agora aguenta, agora aguenta, deschuparei Uh, 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 uh O mundo todo viu, o homem se partiu, porque não se cruzou, e é por isso que eu chamo Brasília pra festa! Deschuparei, 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 olha o branco! Esse tambor tocou, veio pra clarear, veio pra começar, por favor, aponte a lança, entra na dança, e agora entre e depois senta! Aponta a lança, entra na dança, e agora entre e depois senta! E é por isso! Viva as mulheres indígenas! Viva a Amazônia! Chega de agrotóxico! Chega desse governo de merda! Chega de agrotóxico! Deschuparei, 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 deschuparei O santo já pediu, o baque já soltou a bomba que voou O mundo todo riu, porque não se curvou, e é por isso que eu chamo Brasília pra festa! Viva todas as nações indígenas! Viva o Nordeste! Viva o Norte! Viva a Preta Ferreira! Viva o Movimento Sem Terra! Viva o Movimento Sem Teto! Viva! Viva o Brasil liberto! Viva o Brasil 3! Viva o Brasil! Viva o Brasil! O mundo todo viu, o homem se partiu, porque não se curvou, e é por isso que eu chamo! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Aplausos Aplausos Democracia Dicadura nunca mais